Hoje é dia dos pais. Pessoal, todo mundo fala, ah, Vanessa, grava a manobra, grava a manobra. Aqui a gente não. O lugar que tá imundo, gente. Ó, vocês vão tá podendo olhar aí, ó. O lugar aqui também não ajuda. Muita poeira. Muita poeira. Pra encostar, olha lá por cima. Pode descarregar. Condensa. Muita poeira. Já fazem puxar a água pra sair com a água. É... Ontem acabou atrasando a saída minha do carregamento lá. E aconteceu que essa era pra mim descarregar ontem. E como eu vou ter que carregar amanhã cedo pra aparecer no tabuado, pra eu não atrasar a carga, Descer lá no... Vou virar aqui. Lá nas girafas. Pra eu tá lavando. No caminhão. Peraí. O sangue vai cair, né? Não vai não. Isso aqui eu poderia irritar aqui, ó. Agora eu vou reto. Sem estercer. Agora que não é essa aqui. Tá no fundo. Essas piscinas são piscinas. A gente fala piscina, né? Mas tem piscina de ônibus. Ai, poeira. Eu vou Vamos lá? Não. Ainda não. É uma mangueira lá. Tem que pôr a traseira lá naquela mangueira. Ela fica assim, ó. Aí! Olha lá! Mano! Será que tu vai pegar no cabo lá? Tá indo! 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 Agora, vamos lá! Por frente! Agora, eu vou voltar lá. Do lado da balança, como eu falei pra vocês. Eu vou levar esse caminhão lá em cima. Estão vendo lá? É bem lá! Vamos lá! Vamos na casa que tem que desviar ela. Tem os outros caminhão dormindo aí. E aí? É que eu encho. Carvala. Tem os caminhão lá em cima. 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 E agora, vamos lá que eu vou virar o contrário aqui. Eu vou mostrar indo em frente, pessoal. Só pra vocês verem aí como foi o lugar que eu subi de reto. Tá bom? É isso aí. O que você tá fazendo, mãe? Tentamos fazer uma pasta de sabão. Pra estancar o óleo que tá vazando. Às vezes a luva atrapalha em várias vezes. Eu tenho dois mil quilômetros pra andar ainda. Ainda não dá pra fazer. Pessoal, vocês vão perguntar porque eu não tô de luva. Não dá certo. Olha, minha bunda é muito grossa. É o sabão de lixo. Não, mãe. Mas ajuda a estrofa. Ainda não dá pra ver. O que você tá fazendo? É o que você tá fazendo? Ó Isso aqui é sabão, pessoal Sabão Vou mostrar pra vocês como o sistema antigo ainda funciona Olha só Olha isso Ó, o cara voou O cara voou Ele estava voando Ele quebrou antes nem a parte de cada um, tá? Mais aí Aí a gente usa Fazer, ou não faz a gente mentir Mas a gente começa o caminho, sabe? Não faz a gente falar para cima, né? O que é isso? Sim! 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 Aqui eu aprendi no tempo de pneus e hidra. Tá aí, ó. Agora não voa mais? Né? E eu, vamos embora. Tá bem bom ele, né? Tá sujo, mas tá bom ainda. Dá pra... Dá pra usar ainda, mas... uns par de tempo, né? Dá pra... Dá pra... Dá pra usar ainda, mas... Dá pra usar ainda, mas tá bom. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Até a próxima! Tchau, tchau.